Boa tarde, sou Amélia, estou voltando a fazer meus vídeos, estava aqui sem fazer nada nesta quarentena e veio na minha mente, por que não ler a palavra de Deus? Aí eu digo, vamos ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, porque tudo que está acontecendo neste momento, está escrito aqui na palavra de Deus. Tudo que aconteceu e o que vai acontecer, está escrito aqui na palavra de Deus. Então, que coisa melhor do que ler a palavra de Deus? Então eu pensei, vamos ler a palavra de Deus, você que está me olhando, que está me vendo, que está me ouvindo, pode ler a palavra de Deus, é maravilhoso, você vai se alimentar a sua alma, você vai passar o tempo, essa quarentena vai passar, tudo vai passar, em nome de Jesus, nós vamos ser abençoados, abençoados por Deus, lendo a palavra de Deus. Então vamos começar a ler a palavra de Deus, hoje? Hoje, domingo, dia 29 de março de 2020, estamos começando a ler a Bíblia, vamos começar a ler a Bíblia, vamos começar em Gênesis, a 1 hora e 28 minutos, vamos começar a ler a palavra de Deus? Vai fazer bem para o nosso coração, para a nossa alma e vai fazer nós entender tudo o que está acontecendo. Tá? Então vamos, vamos começar agora, neste momento, tá? Então tá, vamos começar, olha aqui, o primeiro livro de Moisés, vamos começar aqui, ó, No princípio criou Deus o céu e a terra, tudo foi criado por Deus, amém? Então vamos seguir. E a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz e viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi. E chamou Deus a expansão e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus, ajunta-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça a porção seca e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. E sejam elas para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para luminar a terra e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas e Deus os pôs na expansão dos céus para luminar a terra. E para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produzem. Conforme a sua espécie e de toda ave e de asas, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie e o gado conforme a sua espécie. E todo réptil da terra conforme a sua espécie e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra. E toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente e servosão para mantimento. E a todo animal da terra e a toda a ave do céu e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E fez. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, a sua obra que tinha feito descansou no sétimo dia. De toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e a boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornaram em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Ávila onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bedélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel, este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que comer, em que comeres, certamente morrereis. Amém? Este é o começo de tudo. Seguiremos, daqui uns minutos, seguiremos a nossa mensagem, a nossa leitura bíblica. Amém? Então tá. Compartilhe para que todos também que estão me ouvindo, que estão me vendo, possam também ler a palavra de Deus junto comigo. Amém? Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau.